Não vejo a hora de chegar as eleições. Minha irmã tá coçando pra dar na cara de vereador e prefeito. E pra que essa brabeza toda eles não te deram o presente pra tu votar neles? Nessa eleição não me deram nada, cabada de frouxo. E quem é besta de ficar dando o presente o tempo todo? Não vem se metendo em mais negócio não, Eurico. Tu sabe que político é assim. Eles dão o presente pro povo e pedem voto. Ô homem, se aquiete. Isso só faz mal pro país. Mas é isso mesmo que eu quero. É voto de um lado e presente do outro. E os políticos se matando entre si. A única hora que político faz alguma coisa pelo povo é na hora de vender voto. Fecha todas as portas. Tá vindo aí o prefeito que falou que vai fechar os comércios e quem não votar nele. Pronto, chegou o prefeito que eu queria. Vixe, e agora? Fecha todas as portas. Vamos fechar logo antes que ele venha. Vou até deixar as armas. Vou cobrar o valor pelo meu voto é na dentada. Seja quem for o prefeito candidato nessa cidade. Vem pra cá pra fora que é pra eu aparar o chefe. Vai conhecer como é que é o esquema. Porque comigo é assim, é tudo direitinho. É voto na urna e dinheiro na conta. Tá aí duas coisas que eu não sabia. Uma que eu era corno. E outra que o senhor vendia voto. Vale a minha nossa senhora. Tava me desafiando, cabra safado. Eu desafiando o senhor? Responda, em vez de ficar perguntando. Levante do chão pra falar comigo. Sim, tudo que o senhor manda eu faço. Ah, pois então eu vou contratá-lo pra ser boca de urna. E trazer mais gente pra votar em mim. Agora entra no meu escritório, vamos conversar. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto